Neste dia 8 de março, em várias partes do mundo, comemora-se o Dia Internacional da Mulher. E nós viemos conversar com a empresária e psicopedagoga Débora Kelly. Olá Débora, desde já quero agradecer você ter tirado um tempinho da sua agenda lotada para nos receber e falarmos um pouco sobre esse dia 8 de março. É um prazer estar recebendo vocês aqui e estar podendo conversar um pouquinho sobre essa data tão especial. Sim Débora, de início eu gostaria que você começasse falando sobre você. Mulher, profissional, dona de casa, mãe, esposa. Sou empresária, como você disse inicialmente, fundadora do Espaço Iguales. Mãe de dois adolescentes, quase adultos, uma já adulta, dona de casa e esposa. São papéis diversos que a gente vai assumindo no passar do tempo e da vida. Sim, e Débora, e como desempenhar todas essas atividades e se manter no salto alto? Não é fácil não. Na verdade, a gente equilibra os pratos o tempo todo, para ser uma boa mãe, uma boa profissional, uma boa esposa. A gente vai tentando equilibrar tudo isso e manter-se saudável também. Não falo que nem é só manter no salto alto, é manter uma saúde mental. Então a gente precisa estar buscando recursos também para a gente manter tudo isso em dia. Certo. Débora, você acha que o Brasil é um país machista? Infelizmente, sim. Eu falo que hoje mesmo comentava, que quando a gente fala assim, ah, fulano de tal não está fazendo isso com o filho. Aí fala, a mãe não está fazendo isso com o filho. Nunca é assim, cobrar do pai aquilo também, a participação do pai. A gente ainda permanece numa cultura onde o machismo, do que a mulher tem que fazer, do que o homem tem que fazer, não existe a divisão de papel de forma igualitária. Então, infelizmente, sim, o Brasil é ainda um país machista. E como você definiria o empoderamento das mulheres? Nessa tentativa de não ficar igual com o papel, mas de, em conjunto, construir uma sociedade de igual oportunidade. Então eu falo que a mulher, nesse sentido, ela é mais inteligente. Ela não quer ser melhor do que o homem. Ela quer, na verdade, poder construir junto algo que faz parte de um ser social, como qualquer outro. E o que você considera, Débora, como atributos femininos? Eu acho que a inteligência seria o maior deles e a solidariedade. Eu acho que a mulher é um ser muito solidário, é um ser muito inteligente. Então a gente consegue realmente, nesses diversos papéis que a gente assume, no passar, no crescimento, desde lá de bebê, quando você recebe as roupas femininas e assim vai, os brinquedos. A gente vai se impondo numa sociedade ainda que reconhece a mulher como um papel secundário. E se a gente pensar no Brasil, hoje a população maior é feminina. E aí a gente está vendo a mudança também do olhar dessa mulher social. Hoje você percebe que o número de filhos é muito menor do que a gente tinha antigamente. E que algumas mulheres hoje não querem ter filhos, não são para ser feliz, não precisa estar casada ou ter filhos. O papel feminino hoje não está mais em ser dona de casa somente, em ser esposa somente, em reproduzir somente. A gente hoje quer muito mais do que isso. Então eu tenho certeza absoluta que o que defina hoje a mulher, a feminilidade da mulher é a inteligência e a solidariedade. Sim, a mulher preta e também como mãe solo, ela com certeza sofre um preconceito bem maior. É muito mais difícil, não é? Sim, é uma realidade, enquanto empresada a gente também tem essa realidade aqui das mães pretas assumindo muitos papéis, além do papel de qualquer outra mulher. Então a gente percebe a discriminação, a gente percebe ainda o recenseamento delas na palavra. Então ainda nós temos muito o que aprender ainda sobre o ser feminino preto. Então eu falo que é ser preta numa sociedade tão preconceituosa, já machista, para a mulher preta ainda ser muito mais difícil. E na sua visão, por que você acha que o Dia Internacional da Mulher é tão importante? Eu acho que é um reconhecimento de muitas ações que aconteceram no decorrer histórico. Então a gente está percebendo cada vez que se passa, a mulher tem assumido papéis importantes, não só como mãe, que eu acho que é o papel maior que ela tem, no sentido de construir uma sociedade, mas o papel também de estar em lugares, mesmo ela não sendo mãe, em lugares importantes, no governo, assumir lideranças sociais, sendo professoras, médicas e assim por diante. Certo, Débora, sororidade, a irmandade entre mulheres é o caminho para conquistarmos cada vez mais nossos espaços, direitos no mercado de trabalho e na vida. Você acha que ainda há muito para ser conquistado que chegaremos lá? Ah, sim, nós enquanto mulheres ainda não reconhecemos essa sonoridade real. Eu falo que a gente ainda tem muita disputa feminina e isso ainda é muito propagado até por uma sociedade machista. Então a gente ainda tem muito a caminhar para que a gente consiga ter essa igualdade entre nós, mulheres, e entre a sociedade, nós com a sociedade. E qual a mensagem que você gostaria de deixar para homens e mulheres neste Dia Internacional da Mulher? A mensagem é que a gente precisa enxergar o outro como a gente nos enxerga, então é não ver a diferença de gênero e ver as potencialidades do ser humano. É isso, confiar no potencial do ser humano independente do gênero. E nós, mulheres, podemos ensinar isso à sociedade como um todo.